Fala galera, beleza? Pessoal, é o seguinte, nova estratégia pra vocês e nessa estratégia, cara, eu só vou usar esse indicador aqui, ó. Nesse exato momento, tá falando que 29% das pessoas venderam e 69% compraram. Então, eu vou entrar com 10 USD aqui, 10 dólares, vou pegar aqui pra 3 minutos e vou fazer uma venda, beleza? Ó, agora, pronto, fiz uma venda. É só você esperar, galera, dar essa esticadazinha assim e tal, sempre você espera algum tipo de esticada, beleza? E vai contra esse indicador aqui. Por que, galera, você deve ir contra esse indicador? Porque a corretora, pessoal, ela não é a seu favor. A corretora, ela ganha com a sua perda, entendeu, galera? Então, a corretora, ela ganha com a sua perda. Então, por qual motivo isso que estaria certo? Eu faria o contrário do que ela pede. Eu sempre faço ao contrário do que a corretora manda fazer. Igual teve uma vez que o gerente de contas me ligou, falou assim, ah, você tem acesso a estratégias VIPs, eu não sei o que lá. Eu falei assim, não, cara, obrigado, eu não tenho interesse não, tá? Então, tudo que a corretora te oferece, cara, não precisa você ter interesse. Tá bom, pessoal? Porque a corretora, ela ganha com a sua perda. Então, ela não vai ser sua amiga. A corretora não vai ser sua amiga. Isso aqui, a pessoa nunca vai te falar. Isso aqui, a própria Key Option não vai te falar. Entendeu que ela vai ser sua amiga? Ela não vai ser sua amiga. Ela ganha com a sua perda, hein? Ela não quer que você ganhe, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou operar aqui, tá? Por mais que voltou contra mim o indicador aqui, ó. O que que dá pra fazer? Dá pra eu vender a operação, se caso esse indicador aqui reverter, tá bom? Mas eu não vou vender, não. Eu vou deixar essa operação aí, deixar ela rolar. E se eu ganhar, eu faço logo uns soros ali, ó. Mas agora, ó a diferença, ó. 62% venderam e 39% compraram. E a vela já tá subindo aqui, então a tendência é subir mais. Talvez eu tomo um rédio por causa disso, porque ela reverteu. Era pra eu pegar pra menos tempo, tá bom, ó? Tá vendo, ó? Se eu tivesse comprado, eu ia comprar aqui já, ó. Contra o indicador. Mas, vamos lá. Vou deixar essa operação rolando aí. Se der red, não tem problema. Eu vou entrar com 10 dólares de novo. Vou até buscar outro ativo aqui. Deixa eu ver como é que tá o GBPJPY. Vou entrar vendido aqui, GBPJPY. 10 dólares. Já ia vender, cara. Eu vou pegar pra 9,15. Ó lá, tô vendido. Vamos ver se isso aqui funciona mesmo, ó. 23% dos três venderam. E 78% compraram. Eu não tô olhando MetaTrader, não tô olhando gráfico, não tô olhando nada. Eu só tô indo contra a corretora, tá bom? Contra esse indicador aqui, ó. Joguei pra 30 segundos, cara, pra você ter ideia, ó. Vai fechar no IN. E essa daqui, infelizmente, vai fechar no LOSS. Mas não tem problema, não. Essa daqui deu IN. Essa daqui deu LOSS. Beleza, tô no 1x1, certo? Só vou seguir o indicador da corretora. Vamos lá entrar com 10 de novo. 20% venderam. Então, vou vender de novo. Vou pegar aqui pra 40 segundos mesmo. Não tem problema. Aqui, ó, ela já tá revertendo, tá vendo? Já tá revertendo. Já ficou meio que 0,5. Quando é assim, não opera, não. Quando tá 0,5, você não opera. Buscou outro ativo. Porque esse indicador aqui, pessoal, ele é humor dos traders, ó. O indicador humor dos traders, ele exibe a relação alta barra baixa atual. Por exemplo, se o indicador tiver 70% vermelho, isso significa que nesse ponto, 70% dos traders ficaram em baixa. Então, ou seja, nesse ponto aqui, ó, 55% dos traders venderam e 44% compraram. Só que é aquilo, né, pessoal? Toda informação da corretora, você pode fazer o contrário, entendeu? Porque tem lógica a corretora querer te ajudar. Ó, nesse ponto aqui, ó, 29% venderam e 71% compraram. Então, eu vou vender. Eu vou esperar o melhor momento. Só ele dar uma subidinha pequena e eu vou entrar aqui pra 1 minuto. Vamos lá. Deixa ele só dar uma pequena esticadinha pra minha ordem também não ficar mal posicionado. Tipo, entrar do nada, entendeu? Tem que dar pelo menos uma alta que aí você pega com vantagem. É aquela famosa descarregada de vela que eu falo. Ele dá uma subidinha, você vai e pega. Vamos lá. Ó, peguei. Agora sim eu peguei. Pra 48 segundos. Olha só, hein. 29% falando que vai cair. E 70% falando que vai subir. A maioria tá falando que vai subir. Vamos ver. Qualquer coisa também, pessoal, você pode pegar pra um tempo maior. Não tem problema, tá? Mas aqui é o tempo atual. Então, tem que ser no máximo aí 5 minutos não. 3 minutos e tal. Só que aqui é ruim que ela não dá tanta opção de tempo. Pode pegar mais pra essa daqui também, ó. Pra 2 minutos. Porque às vezes 30 segundos dá nem tempo do mercado reagir. Só vou apenas seguir esse indicador. Vamos lá. Ó. Aqui já tá meio a meio, já não fica tão legal. Tomei mais um red aqui, mas vamos lá. Não tem problema. Comecei com 600 ali, ó. Ó, agora desceu, filho da mãe. Deixa eu ver aqui o que ela tá falando. GBP, JPY. Galera, quanto mais isso aqui tiver ao contrário, melhor. GBP, JPY. 25%. Então, eu vou comprar. Ó, 75% falando que vai descer. Eu vou aí comprar. Deixa eu dar uma descidinha. Vamos lá que eu vou comprar, pessoal. Pronto. Comprei aqui mesmo. Ó, ela aprovou lá em cima a ordem. Não tem problema, ó. 24% dos traders compram. Ó, menos ainda, ó. 18% compraram e 86% venderam. Vocês estão vendo, pessoal? Eu só tô seguindo o indicador. Eu não tô seguindo nenhuma análise, não. Beleza? Eu só tô indo contra o indicador, ó. 15% já, ó. 15% compraram e 85% venderam. Eu até postei um stories lá no meu Instagram. Eu falei, ah, esse aqui não tem lógica, esse indicador da corretora. Tem lógica sim, porque 95% dos traders perdem dinheiro. Então, esse indicador aqui pode ser que ele esteja certo. Mas, pode ser que a corretora tá jogando a favor dela. Então, eu vou contra a corretora mesmo. Ó, esse aqui tá bem apertado, hein, cara. Agora, deu uma esticadinha legal. Vamos ver. 9 segundos. Investi mais 10 dólares. Quando eu acertar? Ó, acertei de novo. Aí, eu vou com a mão de soros agora. Só a entrada mão fixa por enquanto que eu dei. Nossa, ele derreteu também agora, hein, velho. Ó lá. 597. É bem simples mesmo. Esse indicador aqui, quem não tem, cara, eu não sei onde você vai conseguir colocar. Pra mim, ele já veio na plataforma, cara. Você vai achar ele por aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu trocar de ativo aqui. Ó, euro, dólar. Euro, dólar, 24% venderam. Então, vamos vender. Pronto. Vendi pra um minutinho só. Opa, calma aí. É 10 dólares. Delay. Ai, delay. Isso aí que é tenso, velho. Tenso da Ikeop é esse aqui, velho. Delay. Por mais que já igualou ali, ó. Mas, eu vou manter a operação. Ainda tá falando que 42%. Tá baixo ainda, mas o ideal é menos. E quando tiver 18% aqui, aí você pode vender. Tranquilamente. Vamos ver se ele dá uma esticadinha. Aí, ó. Vai pegar meus wins aqui. Só indo contra o indicador, galera. Mais nada. Não analisei gráfico. Não tem probabilidade. Não tem análise técnica. Fundamentalista. Não tem nada. Só indo contra o indicador. Mais um win. Beleza? Comecei com 600 dólares. Já deu pra sair no lucro aqui agora. Olha lá. 7 dólares de lucro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com 17. Aí, a próxima entrada, eu vou esperar bem. Vou analisar bem. Eu vou esperar esse indicador praticamente zerar aqui, cara. Deixa eu ver. Outro ativo aqui. O SD JPY. Olha só, hein. Deixa eu ver aqui. Ó, galera. Pra finalizar... Aham. Sim. Eu vou comprar aqui, ó. Ó, 17 dólares. Vou comprar pra 1 minuto e 55. Vamos lá. Vai. Aí, ó. Pronto. Tô comprado, galera. Por quê? Ela tá falando que 17%. 17% das pessoas, 17% dos traders compraram. E 79% venderam. Vamos ver se dessa vez ela tá certa. Vamos lá, né? Se eu tivesse comprado aqui, cara. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho, fica muito melhor posicionada a minha operação. Mas vamos lá. Falta 1 minuto aí. Vamos ver se esse indicador aqui, ela vai te ajudar. Ela vai ser sua amiga ou vai ser sua inimiga. Ó, já tô ganhando a operação, cara. Olha só. Falta 1 minuto aí. 1 minuto e 11. Eu tô acompanhando o tempo pelo MetaTrader do lado aqui também. Mas eu só tô usando esse indicador, cara. Agora que ela mudou um pouquinho aqui a porcentagem. Tá mais ou menos aí igual. Beleza? Vai dar merda! Vai dar merda! Se der red, não tem problema não. Eu volto pra 10. Isso que eu tô fazendo, cara, por quê? Qual que é a minha intenção nesse vídeo aqui? Não é passar estratégia pra vocês e tal. Enfim. Essa aqui é uma estratégia. Dá pra você seguir. Mas, pessoal, eu vou levar em consideração mais aqui o gerenciamento. Eu não vou aumentar a mão. Eu sempre vou fazer a mão de 10 dólares. Ó, vamos ver se vai dar uma esticadinha e vai dar win. Se eu ganhar, eu faço uns soros e aí vai. 12 segundos, hein? 7 segundos. Nossa, será que vai dar win? Nossa senhora, mano! Deu win, galera. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Eita, lasqueira. No finalzinho, cara. No finalzinho, deu uma esticada, deu win. Só gravando pra vocês, pessoal. Tô gravando aqui há 13 minutos. Eu já matei aqui 22 dólares. Deixa eu abrir a calculadora. Vou botar aqui embaixo do meu nariz a calculadora aqui. 22 vezes 4. Aí é 88 reais. Acertou, miserável! 100 reais de lucro. Só indo contra o indicador, pessoal. Mas, o que eu quero levar em consideração aqui, pessoal? A importância do gerenciamento. Eu não sei se vocês perceberam aqui. Eu fiz 4 ou 5 operações. Desde quando eu comecei a gravar aqui. Eu só fiz mão fixa, pessoal. Se você tem uma estratégia que você mais acerta do que você erra, você pode seguir 10 aqui, ó. 10. Aí você perdeu. 10. Perdeu. Beleza. Se na terceira mão... Na terceira mão. 10. Ó, vou até vender aqui, ó. Vou vender pra 3 minutinhos aí. Pronto, vendi. Então, galera, olha só. Deixa rolando o trailer que eu vou explicar a questão do gerenciamento. Eu voltei pra 10 ali, tá bom? O que ela tá falando, ó. 17% venderam. Eu tô indo contra o indicador. Beleza? Então, cara, olha só. Se você perdeu 20 dólares e na terceira tentativa, 10 mais... Ela tá pagando 87%. 87% mais 87%. Se na terceira mão você acerta, ó lá, 34 menos 10. Você tava com 20 de prejuízo. Você recupera todo o seu prejuízo e ainda sai com 4 dólares de lucro. Olha que bacana. Então, cara, leva a sério o gerenciamento. Não é somente estratégia. Tem gente que fica buscando estratégia milagrosa, indicador milagroso. Pessoal, não existe não, cara. Não existe não, tá bom? Isso aí você tem que ter gerenciamento. Se você não tiver gerenciamento, um bom psicológico, você não vai a lugar nenhum. Então, sempre eu falo pros meus alunos, sempre eu falo pra galera que me segue. Não é estratégia que vai fazer você ter sucesso no mercado. Não é estratégia. É o seu gerenciamento, é o seu operacional. Então, vocês podem ver que desde o início do vídeo aí, cara, eu só entrei com 10 dólares. Eu não aumentei a mão. Mesmo na derrota. Não aumentei a mão. Depois eu acertei, fiz uma segunda mão de soros, 17 dólares. Acertei e agora eu tô com essa de 10 aqui, ó. Se eu perder ela, eu já tô com 12 dólares de lucro. Mesmo assim. Isso aqui, pessoal, dá pra você fazer com banca baixa. Essa estratégia aqui. Tá vendo? Só seguindo contra a corretora aí, ó. É bem simples mesmo, não tem segredo. Falta aí um minuto. Vamos esperar. Ah, essa aqui provavelmente vai ser minha última operação, que eu não quero prolongar muito o vídeo. E eu não quero fazer vídeos muito longos e chatos. Enfim. É mais pra resumir a estratégia pra vocês e a questão do gerenciamento que eu falei. Mão fixa, tá bom? Independente da sua banca, entra com mão fixa. Entra só com 5. Vamos supor, você quer começar com 5 dólares. Só entra com 5. 5 dólares, 5. A few moments later. 5, 5. Perdeu, 5. Perdeu, 5. Ganhou, faz um soros. Que aí você recupera a perda, entendeu? Se você tiver uma estratégia que nem é tanto assertiva assim, se você pegar 2 acertos seguidos, você consegue recuperar o prejuízo. Igual eu fiz aqui, ó. Eu tava com... Se eu não me engano, era 10 ou 12 dólares de prejuízo. Só com mão fixa. Eu não entrei com martingale. Depois que eu acertei a primeira operação, investi na segunda operação com soros. Aí foi e recuperei, ó. Já desceu de novo, ó. Vamos ver se essa operação fecha a unha aqui. Esperar terminar. Falta aí 40 e poucos segundos. Eu acabei pegando pra um tempo a mais. Você pode ver que eu peguei aqui, ó. Ele só derreteu. Se eu tivesse pego aqui pra 1 minuto e meio. Creio que 1 minuto e meio é um tempo bom, entendeu? Agora 5 minutos é muito tempo, tá? Dá tempo do indicador reverter ali. Então você tem que jogar ao seu favor. Sempre tenta buscar ali em torno de 2 minutos. De 2 minutos a 1 minuto e meio. Esse é o tempo legal pra essa estratégia. Porque esse tem que ser rápido também. Você tem que aproveitar o momento ali. Você colocar aí pra 15 minutos não vai ter como. Em 15 minutos o indicador já mudou e muito. Esperar finalizar esse win pra ver quanto de lucro que eu fiz aqui em pouco tempo, pessoal. Quer ver? 4, 3, 2, 1. Beleza, galera. Muito top. Ó lá. Mais um win. Então eu tava com 600 dólares. Cês viram no início do vídeo. Então eu vou colocar aqui. De lucro foram 31,18. Vezes 4 reais. Eu vendo meu dólar 4 reais aí. 124 reais. Então, pessoal, ganhei 124 reais em 19 minutos. Que eu tô gravando pra vocês. Só seguindo essa estratégia aqui. Ah, Thales, isso não é um valor tão alto. Beleza, mas eu investi pouco, pessoal. Entendeu? Eu não investi tanto assim pra ganhar esse dinheiro aqui. Ó, 124 reais. Tá bom? Então, galera. Deixa eu só ver essa última operação aqui, cara. Vou comprar aqui pra 3 minutinhos, galera. Vou entrar com 11 dólares. 11,18. 39%. Não, eu vou... Vou deixar pra lá, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais uma última operação aqui. Porque eu não quero deixar o vídeo muito longo, galera. Olha o Decade. 36%. Tá na média. 46, 73. Entrei... Opa. Olha o Eurodólar. Olha lá. O Eurodólar tá falando que 27% vai subir. Então, vamos pegar aqui pra 2 minutinhos. E eu vou comprar. Vamos entrar com 11. Pegar um pouco do meu lucro aí. Entrei com 11 dólares aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se esse indicador dela aqui é certo mesmo. Já tá contra ela. Essa aqui realmente é a minha última operação. Eu ganhando ou perdendo. Porque já tá dando muito tempo de vídeo aí, cara. 21 minutos, tá? Eu entrei aqui pra 1 minutinho só. 1 minuto não. 2. É. 1 minuto e 47. Falta de inspiração. Vamos esperar aí. Olha lá. Ainda tá falando. A minoria estão comprando e a maioria estão vendendo. Beleza? Por enquanto tá me dando empate. Tá aí a minha taxa aí. 1 minuto e meio. Ó. Agora já meio que igualou. Por isso que eu falei pra vocês. Isso tem que ser rápido. Não pode ser pra um tempo nem muito longo, nem muito curto. Tem que ser um tempo médio. Tempo médio aí pode ser entre 2 minutos e 1 minuto e meio. Tá? Esse é o tempo médio. Essa daqui eu fiz pra 1 minuto e 40, se eu não me engano. Sem usar estratégia nenhuma, pessoal. Só indo contra esse indicador aqui. Dá certo. Façam aí. Deixa acabar esse win aqui. Vou mostrar o histórico de operações pra vocês. Deixa eu enchar esse win aqui. O cara tá confiante antes de... É isso aí, pessoal. Outra coisa também. Eu vou gravar um vídeo também sobre psicologia, cara. Você tem que estar confiante. Você não pode operar com medo, não. Mas esse aí é assunto pra outro vídeo. Senão vai ficar muito longo. Deixa acabar essa operação aí. Falta 34 segundos. Dá pra eu vender também. Se eu quisesse vender, ó. Matava ali mais 2 dólares. Mas eu não quero vender, não. Eu tô confiante ainda porque a maioria aqui, ó. A maioria ainda tá vendendo, segundo o indicador, né? E a minoria tá comprando. Então, eu vou pela minoria. Deixa eu acabar o trade aí, beleza? 5, 4, 3, 2, 1. Vou mostrar o histórico de operações pra vocês. Quantas operações que eu fiz e quanto que eu lucrei. Só gravando o vídeo aqui, ó. Eu tô gravando o vídeo pra vocês há 23 minutos. E já matei ele 40 dólares. 40 dólares. Eu vendo a 4 reais. Vezes 4 reais. Me deu 160 reais de lucro em 20 minutos de operações. Tá aqui o histórico, pessoal, ó. Eu comecei a operar aqui. Não. Ó, só a entrada de 10. Eu comecei a operar daqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa daqui tinha sido de 3 dólares. Então, galera. Eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações. Sendo que eu acertei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e errei 2. Só indo contra esse indicador aqui. Não utilizei análise. Não utilizei nada. Só indo contra esse indicador e gerenciamento. Com certeza, tá, pessoal? Ó, acertei aqui e entrei com 17. Foi na mão de soros. Depois 10, depois 11. Eu poderia muito bem ter jogado uns soros aqui. Aí eu ia ganhar muito mais que 200 reais. Quase 300 reais. Se eu jogasse uns soros aqui, tá bom? Mas eu não arrisquei muito. Já tava com lucro legal. Eu consegui acertar mais uma operação, tá? Sendo assim, eu finalizei com 40 dólares de lucro em 20 minutos. Gravando pra vocês. 40 dólares dá em torno de 160 reais em 20 minutos. Beleza, pessoal? Façam essa estratégia. Vocês vão se dar bem, tá bom? Vai contra esse indicador aqui. Se vocês não têm, instalam aí. Chama aí que é opção no chat. Manda instalar, tá? O meu último vídeo eu comentei sobre esse indicador. Mas eu não tinha falado um pouco, né? Mais a respeito sobre ele. Tá bom, galera? Então, o vídeo foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Independente da estratégia, pessoal, que vocês estiverem usando, análises gráficas, análises técnicas, fundamentalistas, probabilísticas. Não importa a estratégia que você esteja usando. Foca no gerenciamento. Sem gerenciamento você não vai sair do lugar, você não vai ganhar dinheiro. Beleza, galera? Então é isso. Deixa o like no vídeo se você gostou. Coloca aqui abaixo o seu comentário. O que você achou dessa estratégia. Se você já tinha se ligado. Se realmente ela vai funcionar ou não. Coloca aqui o seu feedback. Testa essa estratégia e coloca aqui o seu feedback. Se ela está funcionando para você. Se ela está dando certo. Foca nesse gerenciamento aqui. Use os soros. Enfim, pessoal. Deixa aqui abaixo para mim o seu feedback, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações para o YouTube te avisar os próximos vídeos. E eu vejo você sexta-feira no próximo vídeo. E, galera, não fecha o vídeo ainda. Me segue lá no meu Instagram, que é talisson__trader. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau.